O rosa redonda saia, o rosa redonda vem O rosa redonda saia, olha a roda que ela tem O rosa redonda saia, o rosa redonda vem O rosa redonda saia, olha a roda que ela tem Olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tem O rosa é tão da saia, olha a roda que ela tem. O rosa é tão da saia, olha a roda que ela tem. O rosa é tão da saia, olha a roda que ela tem. O rosa é tão da saia, olha a roda que ela tem. O rosa é tão da saia, olha a roda que ela tem. O rosa é tão da saia, olha a roda que ela tem. O rosa é tão da saia, olha a roda que ela tem. O rosa é tão da saia, olha a roda que ela tem. O rosa é tão da saia. O rosa é tão da saia. O rosa é tão da saia, olha a roda que ela tem. O rosa é tão da saia. O rosa é tão da saia, olha a roda que ela tem. Eu sei que no meio de tudo isso, essa notícia abriu os olhos. Bem no coração da mata, uma casinha. É, uma casinha, o que foi na cabana? Foi? Mais ou menos isso, uma casinha tão simples, onde viviam dois irmãos. O mais velho não tinha ninguém que contou o nome dele, não. Mas o mais bom, eu sei que chamava João, e tinha certa fama de limão. Mas mesmo assim, ele resolveu tentar a sorte, e os dois partirem em direção ao castelo da Maria Sabina. Só que um pouco antes de sair da caminha, o João pegou um negócio assim. O João pegou um negócio assim. e o João encontrou uma coisa. Uia! Uia só o que eu achei. Uia! 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 Um chico entorto de bode. O outro chico, o par desse aqui, mais torto ainda. Tchim, tchim. Brinde de chico. Tchim, tchim. Não sabe o que dá. Tchim, tchim. Tchim, tchim, brinde de chico. Tchim, tchim. Que beleza. Ah, não tem caralho. Chico entorto de bode. Onde já se viu, João? Larga aí, João. Cunha, eu não tenho nada melhor pra pegar. Então, eu vou levar aqui. Tchim, tchim. Vai me ajudar. E guardou um par de chips. Muzica. Agora tudo bem cheio. Boa. Vou ver que está quase chegando com o passeio. É simboração. Ui, ui, ui. E... Uma bota. Uma bota. Uma bota. Uma bota. É simboração. Tchim, tchim. É simboração. É simboração. Isso é uma chum уп Tesla. É Himuração. É ruim que ela se não vive aqui. É bruçING. E é ruim que ela se ninguém vive. Aplausos Aplausos Chego Bom dia, tudo dia Como vai com a tia tomando banho de bacia na água fria? Essa eu já sabia! Como o meu canquinho de vidro cutiu-cutiu. Recolher gordura que escorre de um espesso furado, usado como panela pra usar o churrasco de rato morto? Que conversa mais torta? Torto? É isso aqui, ó! É o Chico, é o Chico, é o Chico! Torto de bode! Nossa! Eu nunca vi nada mais torto do que isso! Pois eu já vi... Justamente o outro bar dele, mais torto ainda que o primeiro. Tchidi pé! Cês tá me irritando demais! Dessa conversa tá nojenta! Nojenta! Nojento mesmo... Vai choque! O que é isso? O que é isso?